E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra, galera, o vídeo de hoje é isso aí ó, os invasores, vou fazer a maratona dos invasores aqui, nós juntos, vou clicar que vocês verem aqui ó galera, essas são as emissões que nós temos aí tá galera, vamos ver aqui ó, 25 caixotes em lugares perigosos, eu vou tá invadindo a floresta nível 3 tá galera, e vamos em busca lá dos caixotes mais perigosos que tem lá, vamos ver se a gente consegue alguma coisa tá, tem essa parada aqui ó galera, você não vai arrastar essas banhadas, beleza, fazer 5 caixotes tá, esse aqui galera, nós temos que invadir o quarto andar, o quarto andar eu vou trazer amanhã o vídeo invadindo o quarto andar tá galera, isso aqui nós completamos facilmente e depois eu vou fazer matando isso daqui, então bem provável de amanhã a gente tá concluindo essas paradas aqui todinha tá galera, conclui essas paradas aqui todinha aqui, e o que que eu fiz aqui ó, eu soltei meus cachorros aqui tá galera, soltei meus cachorros, que vai participar aí da nossa maratona aí pra ver se a gente consegue encontrar melhores itens tá galera, vamos colocar aqui ó, ó, nós temos aí pra aumentar as chances aí ó galera, aumenta a experiência obtida, cachorro aumenta a chance de encontrar um animal raro tá galera, vamos ver se realmente vai aumentar isso daí ó, vamos comer logo essa paradinha aqui ó galera, vamos beber uma água aqui, e eu tô com essas armas aqui galera, que eu vou invadir lá, e eu preciso também de, de pegar uns itens maneiros lá tá galera, aqueles cachotes boladão lá, e vamos que vamos tá galera, e madeira também né, eu preciso de madeira, que o próximo vídeo também de amanhã vai ser a Fortaleza galera, tem uma novidade pra, opa, pegar moto, tem uma novidade pra vocês galera, tem uma parada muito top aqui, que eu ralei muito tempo, ó, eu não consegui ainda, mais de um ano, vou fazer um ano de jogo na verdade, não tem mais de um ano não, eu sei que tem mais de 10 meses de jogo, e eu não consegui ainda tá galera, então nós vamos com tudo aqui, vamos ver se a gente consegue, haha, moleque, vai ser louco o vídeo de amanhã, então não perde galera, fica olhando ligeiro aí no canal aí, que vai ser só vídeo top tá galera, então hoje nós vamos começar a nossa maratona, é, das missões, beleza, maratona das missões, eu não lembro se, aqui nessa área aqui, a gente consegue os cachotes pra desbloquear, eu sei que tem os cachotes no bunker, alguma coisa dá pra gente desbloquear lá também, beleza, mas vamos lá, vamos lá galera, vamos lá que, tubarão é esquecido pra caraca galera, esse é o grande problema do tubarão, ó, já veio dois putas aqui querendo pegar a gente galera, já veio dois putas aqui querendo pegar a gente, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, show, saí na hora galera, saí na hora, o jogo deu uma facilitada da seguinte forma galera, o que que acontece que o jogo deu uma facilitada, eles tão demorando a cuspir cara, esse é o grande detalhe que eles tão demorando a cuspir, beleza, então vamos lá na missão 1, na missão 2 né galera, na missão 2, vamos lá, vamos direitinho aqui galera, tem que ter um pouquinho de paciência, beleza, ó, repara aí ó galera, ó, tá vendo, tá mais fácil matar eles, tá galera, eu tenho uma arma de fogo aqui ó, tenho uma arma de fogo aqui pra gente poder matar o, quem tá vendo aí galera, tá vendo um verdinho aí ó, beleza, show, ó, ó, tá vendo, ó, mais fácil, ha, 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 moleque, tubarão tá pegando a mãe aí dos farm aí que mudou aí na atualização né galera, vamos lá, vamos com tudo aí, galera, deixa eu ver como é que tá o jogo de vocês aí, se continua travando, saindo sozinho, o meu parece que tá normal aqui hein galera, apesar que eu não atualizei né galera, eu não atualizei essa última que teve aí, beleza, vamos pegar esse tronquinho aqui galera, tô indo bem aqui, vamos limpar tudo que tem direito aqui ó, fruta galera, fruta pega, que ajuda demais tá galera, até mesmo você fazer o seu álcool lá, tá galera, vamos lá, vamos lá, tá vindo um candango ali galera, infelizmente, eu não, ó, 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 show, sempre dá uma rodadinha ali galera, ah é o lobo, que susto galera, sempre dá uma rodada, pega esse spam aí que é top, ah dois, vamos encher aqui logo galera, vamos encher logo aqui com a atadura aqui, a atadura é muito fácil de fazer tá galera, depois vou mostrar pra vocês aí, vocês não sabem como é que faz a atadura, show de bola, beleza, ó, veio o verdinho ali ó galera, ó, cuspiu, show, já era, não vai dar mais tempo pra ele cuspir de novo, haha, moleque, galera, vamos farmar muito aqui ó, veio um aqui ó, veio um aqui ó, show, mete o pé aqui ó, show, ah, pegou galera, pegou, caraca, aquele ali eu matei, ficou em pé viu galera, ficou em pé, veio o bolotão galera, veio o bolotão aí, pega ele aí ó, show, já era galera, já era, tá tirando 5 de dano nosso aí, beleza, mais um aí ó, show, arrancamos com o curuco, vamos o que ele tem pra gente aí galera, pano de novo, caraca, esse lobo aí tá sinistro, esse lobo tá frenético, pega aí ó, show, ó, a gente precisa de carne aqui galera, por que a gente precisa de carne? Pra gente alimentar nossos dog lá né galera, alimentar nossos dog lá, beleza, show de bola, vamos lá, calma aí galera, vou dar mais uma voltinha aqui, vocês tem que ter paciência, entendeu, nem sempre é vídeo de dicas, vídeo de gameplay né galera, entendeu, vídeo de gameplay também, vamos lá, pensei que ia sair o, pensei que ia ter atualização hoje, hoje não teve galera, infelizmente não teve, show galera, ai os gráficos desses bichos tá lindo demais galera, os gráficos desses bichos tá lindo demais, show, completa aí, tá topzera, aqui fita, o que é aquilo ali galera? Ah, olha lá, tá vindo na gente né galera, tá vindo na gente, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a nossa pistola aqui, vamos largar o aço nele galera, vamos largar o aço nele, cadê? Foge não parceiro, não foge não, vamos largar o aço em você, show, caiu aí capa, Ah, moleque, olha isso galera, olha quantos recursos tem pro tuba, isso aqui a gente vai querer tá galera, isso aqui a gente vai querer, isso aqui a gente vai querer, vou comer agora não, tá, depois eu pego essas paradas aqui, beleza, vou jogar pra cá, não, vou jogar pra cá não, vou jogar no caixote né galera, vou jogar no caixote, beleza, então tem umas paradinhas top aqui, depois a gente pega uma pazinha aqui, vamos lá, vamos colocar nosso facão aqui de novo, show, e vamos lá galera, vamos lá na nossa maratona da volta aqui, depois a gente pega essas paradas aí desse otário aí galera, otário não, tô, não vou chamar o maluco de otário não, mas não deu nem tempo dele correr cara, porra, aí eu falo aí, você vê um de VSS aí, ferro tubarão de vez, aí eu quero ver galera, eu quero ver, galera se prepare, o jogo vai ficar difícil hein, o jogo vai ficar difícil hein, beleza, então vamos lá, vamos lá, ô moleque, deixa aí quem tá assistindo o vídeo agora ó, tem sete minutos de vídeo, quero ver quem tá assistindo o vídeo agora hein, ó, outro verdinho aí ó, show, arrancamos ele aí ó, não dropou nada, não dropou nada, quem tá assistindo o vídeo agora coloca a hashtag até agora, quero ver quem é fechadão mesmo com o tubarão galera, galera vocês não tão dando like cara, vambora, agora a gente começa a invadir tá galera, a gente começa a invadir aqui, nós já matamos um zumbi pra caraca aqui ó, vamos pegar esse gordão aqui por trás aqui ó, isso, show de bola, beleza, beleza, show, arranca ele aí ó, não vai dar tempo dele pular não, vamos ver, nada galera, nada, não dropou nada, tem uma caixa ali ó, vamos abrir essa caixa aqui, beleza, show de bola, tem um X ali, será que é um sobrevivente? Opa, opa, show, vamos jogar pra cá galera, vou jogar umas paradas pra cá, picareta, vamos jogar essa picareta pra cá, uma picareta só tá boa aqui pra gente tá galera, uma picareta só tá boa aqui pra gente, cheiro terrível, aí não parceiro, aí não, aí não, aí porra tá querendo tirar onda com o tubarão né, uuuh, facão lindo galera, facão lindo, show, vamos pegar tudo aqui ó, picareta pá, vamos jogar aqui nesse baú aqui galera, vamos jogar tudo nesse baú aqui ó, show, não, frutinha não tá, vamos jogar essa parada aqui, essa carne, joga essa parada aqui, parafuso, joga isso aqui, pá, vamos jogar massa de serra, não, massa de serra vou ficar na mão tá galera, a massa de serra vou ficar na mão, vamos jogar pra cá, vamos comer o frutinho aqui, show de bola, vamos pegar aqui ó galera, vamos pegar tudo aqui desse, desse camarada de cabeça vermelha aqui ó, tem outro caído aqui ó, tá vendo? mano, ah, mas esse acho que foi o zumbi que eu matei galera, esse foi o zumbi que eu matei aí ó, pega aí ó, vamos pegar esse aqui, agarrado na árvore, show, já arrancamos o cucurucu dele aí, vamos abrir esse caixote aqui galera, vamos abrir esse caixote aqui ó, caraca, a gente vai, ih, a gente vai levar franco pra caraca pra casa galera, a gente precisa levar franco pra alimentar nossos bacuri lá né galera, vamos ver aqui, esse caixote aqui também tá fechado, rapaz, ó quanto caixote cara, topzera mesmo, água, olha isso, cara, tem zumbi pra caramba ali, só sei disso que tem muito zumbi galera, beleza, não deu pra pegar tudo, vamos pegar aqui ó, desse candango aqui ó, vamos quebrando aí, vamos quebrando que a gente pelo menos limpa o espaço aqui, tá galera? beleza, show, essa corrida aqui não dá pra pegar, quero jogar tudo nesse baú aqui galera, quero jogar tudo nesse baú aqui ó, mochila eu não quero, beleza, joga pra lá, bastante coisa hein galera, bastante coisa, isso aqui, vamos jogar pra lá, vamos jogar pra lá, tá maneiro, tá maneiro aqui, vamos pegar isso aqui galera, a gente pega isso aqui, e vamos pegar logo, vamos ver aqui, esse aqui, esse caixote aqui, se tem coisa aqui, se nós deixamos alguma coisa pra trás né, vai que nós deixamos alguma coisa pra trás, ó, deixamos o cartãozinho dele, mas eu vou sapecar ele aqui primeiro aqui galera, vou sapecar esse gigante aqui primeiro, e show, o outro nem viu a gente galera, nem viu a gente, já era, ainda quebrou a arma na cara dele, é outro gigante? Não é o lobo, o lobo uma só, a gente já, já sapeca ele, beleza, show, ah moleque, tá bonito aqui hein galera, tá bonito aqui ó, ah tá, esse zumbi aqui, foi o candango lá que matou né galera, tem isso também né, vamos jogar pra cá, show, vamos jogar pra cá, beleza, tá bonito, tá bonito aqui do jeito que tá, vamos jogar essa comida pra cá, vamos jogar essa aqui, show, show de bola galera, vamos ver aí se a gente já matou todo mundo, acho que não matamos todo mundo não ó, tá vendo ali ó, tem bastante ainda tá galera, porra tem um grandão ali hein galera, tem um grandão ali, ele viu a gente, putz grilo, rapaz, já bugou ali no pulo ali viu, show, já era parceiro, já era, já capotou, vamos ver, caraca eles tão vendo a gente cara, como é que pode isso cara, como é que pode, show, show, pega ele, ah moleque, quebrou a arma nele aqui galera, quebrou a arma nele aqui, vamos ver o outro facão aqui que eu peguei daquele boot lá, show de bola, beleza, beleza, acho que já matei todo mundo galera, se eu matei todo mundo não, não tem mais aqui galera, eu quero matar todo mundo, e eu vou deixar farmando aqui de boa, tá galera, é muito item que tem aqui, a gente precisa de muita madeira mesmo, beleza, show, vamos lá, vamos lá, cadê, estamos chegando no final, chegamos no final, agora vamos pôr no meio do, do mapa aqui galera, tem mais ali hein galera, tem mais zumbi ali ó, tem um cachorro doido aqui, show, pega aí, rápido, ai caraca, eu não tô conseguindo, porra, que isso, bugou ali viu galera, show, show de bola, ah moleque, toma, arrancamos o cucurucu dele aí, vamos comer essas frutinhas aqui galera, beleza, show, ele veio com bastante recurso né galera, ele veio com bastante recurso, matei todos os zumbis galera, infelizmente eu não vim com machado de ferro tá, infelizmente mesmo, dei mole, valeu galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tamo junto, abração, fui, opa, fui não galera, fui não, enquanto eu não matar o último zumbi aqui, eu não fui galera, eu não fui, tá vendo aí, tem outro caixote ali, vamos ver se o caixote abrimos, não abrimos o caixote, último caixote aí galera, tomara que venha coisa boa pra gente, e eu vou estar encerrando o nosso vídeo aí, valeu, eu espero que vocês tenham gostado aí, tamo junto, abração, fui, fui, eu vou estar encerrando o nosso vídeo,